O acidente ainda são desconhecidas. Funcionários da concessionária responsável pela ferrovia trabalharam durante todo o dia para consertar os trilhos e poder retirar os vagões do pontilhão sobre a rodovia Raposo Tavares. A pista teve que ser interditada nos dois sentidos. A composição com 25 vagões saiu de Ourinhos com destino a Presidente Prudente. No momento que passava por este viaduto em Assis, cinco vagões saíram dos trilhos e por pouco não caíram na rodovia. Para evitar uma explosão, foi preciso esvaziar os tanques que transportavam óleo diesel. O transbordo de 250 mil litros de combustível demorou quase quatro horas. Apenas de um vagão não foi retirada a carga. Outra máquina vai chegar por esse lado para levar esse vagão carregado normalmente, sem problemas, que esse está seguro. Dois guindastes foram usados na remoção dos vagões. Ninguém se feriu no acidente. O tráfego aqui na rodovia já foi liberado, mas os trabalhos devem continuar durante a noite. Segundo a empresa responsável pela malha ferroviária, a previsão é que até às 10 da noite, todos os vagões já tenham sido retirados e os trilhos totalmente refeitos. E ferroviários do interior paulista entraram em greve hoje. O repórter Juliano Tamura, ao vivo de Bauru, tem as informações sobre o movimento. Boa noite, Juliano. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos. A paralisação afeta os funcionários da ALL, América Latina Logística, no interior de São Paulo e também em Mato Grosso do Sul. Só na malha ferroviária das regiões de Bauru, Sorocaba e da Baixada Santista são 600 funcionários. Mas os números são controversos. De acordo com o sindicato da categoria, há 100% de paralisação. Já a empresa alega que menos de 4% aderiram à greve. Os ferroviários estão reivindicando 6,48% de reposição salarial, mais 5,36% de ganho real. Eles também não aceitam a proposta do banco de horas e nem também o aumento da carga de trabalho do maquinista, que passaria de 6 para 8 horas. Hoje, em Bauru, três vagões carregados com combustível descarrilaram no pátio da ALL, no Jardim Guadalajara. De acordo com a gerência, houve um ato de vandalismo. Um boletim de ocorrência foi registrado e a polícia técnica esteve no local. De Bauru, Juliano Tamura. De Bauru, Juliano Tamura.